Na outra partida das quartas de final da A3, o Velo saiu na frente e venceu o Capivariano dentro de casa nesse sábado. O Velo não estava para brincadeira, não. Entrou em campo como um furacão e logo no comecinho do jogo, Luiz Henrique assustou os visitantes. Em seguida, foi a vez de Chuck tentar abrir o placar. O Capivariano tentou reagir. Bill tocou para o Matheus, que chutou para fora. O Velo não se escondeu, não. Mas cara a cara com o goleiro não conseguiu balançar a rede. No segundo tempo, a partida mal tinha começado e finalmente o que a torcida do Velo esperava aconteceu. Chuck tocou para Rodney, que enfiou para o fundo do gol. Teve comemoração e tudo, o que durou muito pouco. Porque assim que a bola voltou a rolar, foi a vez do Capivariano. Só que no final do jogo, o Velo foi lá e garantiu a vitória. Velo 2, Capivariano 1. Uma vitória super importante nessa fase da competição, né? Conseguimos reverter uma vantagem que era do Capivariano em jogar por dois resultados iguais. E agora com essa vitória nos dá a possibilidade de a gente jogar até por um empate lá em Capivari. E isso nos fortalece mais em relação a essa próxima decisão nesse próximo sábado. O jogo de volta entre Velo e Capivariano é sábado, dia 7, lá em Capivari, às 3 horas da tarde.